Como orienta o PSC? Senhor Presidente, gostaria de agregar o tempo de lida, Senhor Presidente. Tempo de lida, o PSC, mais três minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar aqui o doutor Marisa, advogado de defesa do presidente Michel Temer, cumprimentar o relator, deputado Sérgio Sveita. Senhor Presidente, inicialmente eu gostaria aqui de começar fazendo aqui uma justa e correta homenagem à V. Exª pela condução dos trabalhos que V. Exª teve aqui à frente da CCJ nesse processo aqui de admissibilidade ou não da denúncia contra o Presidente da República. Uma posição imparcial, como deve ser, e V. Exª, enquanto Presidente, agiu como um verdadeiro magistrado. Eu gostaria aqui de fazer essa saudação à V. Exª e uma justa e lógica saudação. Mas, Senhor Presidente, nós estamos no momento que o Brasil começa a adquirir a estabilidade econômica que foi conquistada durante esse primeiro ano de gestão do governo do presidente Michel Temer. A estabilidade política que nós não tínhamos do governo anterior. Um governo que deixou uma herança maldita para todos nós brasileiros. Um governo que deixou uma herança de uma inflação acima dos 10%, a recessão e que deixou cerca de 14 milhões de brasileiros desempregados pela política econômica incompetente do governo anterior. E, hoje, nós estamos vendo uma política econômica que faz com que o país reaja. A prova maior disso são os índices. Índice, por exemplo, de emprego, Senhor Presidente, que foi gerado nos meses de abril e maio deste ano quase 100 mil empregos de pessoas com carteira assinada. Os depósitos de poupança, Senhor Presidente, superaram os saques da caderneta, coisa não vista nos últimos anos. A exportação, a diminuição do preço do combustível, o controle da inflação, avanços claros que a economia demonstra e que, logicamente, a população sente o reflexo disso nas suas famílias. E nós não podemos permitir esse momento de instabilidade como quer a oposição. Uma oposição que pensa pequeno, uma oposição que pensa que, quanto pior, melhor. Porque não tem responsabilidade com o país e que só pensa nas eleições do próximo ano. Nós temos que agir com a responsabilidade que todos nós, homens públicos, temos que ter com esse país. E é exatamente por essa responsabilidade que eu tenho certeza que esta comissão vai rejeitar este pedido de denúncia, mesmo porque a gravação que foi feita pelo Joesla, que é um verdadeiro bandido, um réu confesso, de um dos maiores esquemas de corrupção do país, e que esse esquema de corrupção não nasceu no nosso governo, foi apadrinhado e não nasceu no governo do PT. Nós temos certeza, Senhor Presidente, que nós vamos rejeitar esta denúncia porque não tem nada, nada, absolutamente nada, numa denúncia vazia que possa trazer nenhum tipo de ação maior do presidente. Querem fazer uma conexão da questão da mala com a questão do presidente Michel Temer, coisa que não existe, sob hipótese nenhuma. E eu tenho certeza que as pessoas que têm responsabilidade com o país, as pessoas que têm, acima de tudo, compromisso com o Brasil, sabem perfeitamente disso. Os avanços são claros. E nós queremos continuar, acima de tudo, buscando a estabilidade econômica, devolvendo os empregos aos brasileiros e agindo com a responsabilidade dos verdadeiros homens públicos desse país. Exatamente por isso, enquanto líder do governo no Congresso Nacional e em nome do meu partido, que tem responsabilidade com o Brasil, com esta nação e com o povo brasileiro, nós votamos não. Obrigado. Obrigado.